Minha missão é tornar você um policial. Por isso, o nosso canal é focado em resultados. Na aula de hoje, teremos questões de direito constitucional. Se você não me conhece, meu nome é Nelly Floerner e sou a criadora do método QR2 de Estudo por Gastões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Ah, clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Item correto. Os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles que envolvem prestações positivas do Estado aos indivíduos, políticas e serviços públicos que, em sua maioria, caracterizam-se por serem normas programáticas. São as liberdades positivas. A realização da isonomia material não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade. Banca CESP 2019 É garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. Item correto. O STF súmula vinculante nº 14 É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Observação. Esse acesso é garantido, mesmo nos inquéritos policiais classificados como sigilosos. CESP 2019 A ausência de assistência técnica de advogado durante o processo administrativo disciplinar torna o processo nulo. Item errado. Súmula vinculante nº 5 A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. CESP 2019 As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais Letra A São programáticas Letra B Tem aplicação imediata Letra C Estabelecem hierarquia entre os direitos previstos Letra D Vedam a ampliação de seu conteúdo por tratados internacionais Ou letra E São listadas em rol taxativo na Constituição Federal de 1988 A alternativa correta é a letra B A CF de 88 prevê, em seu artigo 5º, parágrafo 1º que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata Blanca CESP 2019 A Constituição Federal assegura aos cidadãos, independentemente do pagamento de taxas da comprovação de estado de pobreza ou de insuficiência de recurso Letra A A certidão de casamento Letra B A obtenção de certidões em repartições públicas Letra C A assistência jurídica integral Letra D A certidão de óbito Ou letra E A criação e a dissolução de associações A alternativa correta é a letra B A Constituição Federal de 1988 assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas A O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder B A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal SESC 2019 Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação É correto afirmar que A atuação judicial de associação na condição de substituta processual Depende de autorização dos associados por meio de procuração Item errado Na substituição processual Não há necessidade de autorização dos associados SESC 2019 Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação É correto afirmar que A legitimidade da associação para a representação de seus filiados restringe-se ao âmbito judicial Item errado As entidades associativas, quando expressamente autorizadas Têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente SESC 2019 Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação É correto afirmar que A produção dos efeitos da decisão judicial Que determina a dissolução compulsória de associação Depende do seu trânsito em julgado Item correto Artigo 5º Inciso 19 Da Carta Magna As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas Ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial Exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado SESC 2019 Sobre as possibilidades de interferência estatal no direito fundamental à liberdade de associação É correto afirmar que Cabe ao Poder Executivo determinar a dissolução compulsória de associação Que tenha por objetivo a promoção de fins ilícitos Item errado A dissolução compulsória de associação Como ente pode ser determinada por ordem judicial transitada em julgado Artigo 5º Inciso 19 Da Constituição Federal SESC 2015 Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política Salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal A todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei Essa norma constitucional que trata da excusa de consciência Sem eficácia contida Podendo o legislador ordinário restringir tal garantia Item correto É norma constitucional de eficácia contida Todos têm o direito de manifestar livremente sua crença religiosa e convicções filosóficas e políticas Essa é uma garantia plenamente exercitável Mas que poderá ser rescindida pelo legislador SESC 2015 O princípio da legalidade consiste em estatuir Que a regulamentação de determinadas matérias Há de fazer-se necessariamente por lei formal E não por quaisquer outras fontes normativas Se tem errado, o princípio da reserva legal prevê que a regulamentação de determinadas matérias Deve ser feito necessariamente por lei formal Por outro lado, o princípio da legalidade abrange não somente a lei em sentido inscrito Mas toda e qualquer ato jurídico SESC 2015 Só a lei pode obrigar a pessoa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa Item correto Segundo o artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal de 88 Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa Senão em virtude de lei SESC 2015 As cartas dirigidas a servidor Podem ser livremente abertas pelos órgãos de segurança institucional Item errado O artigo 5º, inciso 12 Garante a inviolabilidade do sigilo da correspondência Logo, órgãos de segurança institucional Não podem abrir livremente cartas endereçadas a servidor público Banca SESC, TCU 2015 A casa é asilo inviolável do indivíduo De modo que ninguém pode nela penetrar sem o consentimento do morador Salvo por determinação judicial Nessa circunstância A entrada poderá ocorrer em qualquer horário Item errado Artigo 5º, inciso 11, Constituição Federal de 88 A casa é asilo inviolável do indivíduo Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador Salvo em caso de flagrante delito ou desastre Ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial A questão erra ao afirmar que a entrada na casa por determinação judicial Poderá ocorrer em qualquer horário No caso de ordem judicial Só se pode penetrar na casa do indivíduo sem o seu consentimento durante o dia SESC 2015 É incondicional o direito à reunião com fins pacíficos em local aberto ao público Item errado O direito de reunião não pode ser exercido incondicionalmente Devendo cumprir os seguintes requisitos 1. Deverá ter fins pacíficos e apresentar ausência de armas 2. Deverá ser realizada em locais abertos ao público 3. Não poderá frustrar outra reunião convocada anteriormente para o mesmo local 4. Desnecessidade de autorização 5. Necessidade de prévio aviso à autoridade competente SESC 2015 Um cidadão detém, mas que o direito, o dever de opor-se à ordem Que, emanada de autoridades públicas, se revele manifestamente ilegal Item correto Constituição Federal Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei Uma ordem de autoridade pública que seja ilegal, contrária à lei, não deverá ser cumprida O cidadão tem o dever de se opor a ordens manifestamente ilegais Banca SESC 2015 Na hipótese de iminente perigo, o poder público competente poderá requisitar o uso de propriedade particular Estando assegurada ao proprietário a possibilidade de ser indenizado em caso de dano ao seu patrimônio Item correto Segundo o artigo 5º, inciso 25 No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular Asegurada ao proprietário, indenização ou ulterior, se houver dano É a requisição administrativa SESC 2015 Em conflitos que envolvam a liberdade de informação jornalística e o direito à privacidade O direito à informação deverá prevalecer, dado o interesse público a ela inerente Item errado Nem sempre o direito à informação irá prevalecer Somente no caso concreto é que se pode avaliar qual direito fundamental prevalece Banca SESC 2015 Viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão A exigência, pela Fazenda Pública, de prestação de fiança para a impressão de notas fiscais de contribuintes Em débito com o fisco Item correto Segundo o STF A exigência, pela Fazenda Pública, de prestação de fiança, garantia real ou fidejussória Para a impressão de notas fiscais de contribuintes em débito com o fisco Viola as garantias do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, da atividade econômica e do devido processo legal Banca SESC 2015 O direito de reunião constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão Que propicia a ativa participação da sociedade civil Mediante exposição de ideias, opiniões, propostas, críticas e reivindicações Item correto O direito de reunião está intimamente relacionado à liberdade de expressão Na medida em que permite a participação da sociedade civil na vida política nacional É um instrumento essencial em um regime democrático Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos Acesse à descrição desse vídeo e-mail comentário